Uma montagem cuidadosa e de ajustes mínimos. O que resta é o delicado posicionamento do balanço, a pulsação de cada Rolex. O momento em que realmente nasce um Rolex. Um Rolex não é simplesmente um relógio. É tecnologia estimulada pelo espírito humano. Um Rolex, a pérola de uma ostra. Eu sempre tive uma inquietação muito grande desde garota. Eu não sabia explicar o que era. Eu lembro de uma cena, eu devia ter uns 11, 12 anos no máximo. Eu estava conversando com a minha mãe, eu lembro da cena dentro do quarto. E ela estava falando alguma coisa de vida, o que eu gostaria da vida, falando alguma coisa assim. E eu falei, mãe, eu não sei o que eu quero. Eu sei o que eu não quero. Eu não quero nada disso que eu conheço. Eu sei que a minha vida vai ser como uma escultura. Eu me emociono quando eu falo nisso. Vai ser como uma escultura. Porque a minha vida vai ser construída por mim. Eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou ser responsável por tudo da minha vida. Quem fala isso não é uma garota de 12 anos. Quem fala isso é uma alma que vive dentro de mim. Na época eu dizia que eu tinha um dragão dentro de mim que me comia e que me sabotava. Claro que me sabotava. E eu não estava cumprindo a minha missão. Essa missão é o fazer. Fazer como atriz, fazer como artista visual, fazer como locutora, fazer como dubladora. É o fazer. Eu tive uma depressão muito grande, durou muitos anos. E a minha psiquiatra na época falou, olha, eu contei para ela que eu fazia arte, que eu já tinha um histórico, que eu já tinha feito ilustração e tal, que eu tinha um histórico. Ela falou, então por que você está parada? Vai já fazer alguma coisa. Aí eu fui fazer escultura em pedra e sabão, que eu nunca tinha feito. E eu acho que 60% da minha cura foi na pedra, foi ralando pedra. Ralar pedra é muito bom. É muito bom. É extremamente prazeroso. A minha arte não é uma arte delicada. Mesmo quando eu faço tela, mesmo quando eu faço desenho, ela tem um peso, tem uma força. Eu tenho que girar em torno disso. Tenho. Não tem outra saída. Se eu quiser sentir um mínimo de felicidade, eu tenho que girar em torno disso. Do fazer, do criar e do mostrar. Eu falo que é o meu bicho criador. Ele tem que sair, senão ele me devora. Eu faço parte de uma geração de locutores, eu sou a última geração de locutores, que eu chamo dos grandes dinossauros. Porque nós nunca tivemos aula de locução publicitária. Isso não existia. Isso passou a existir depois que nasceu o Clube da Voz. Então, quando todo mundo viu a seriedade do Clube da Voz, isso aqui é uma profissão. Porque até então era um bico. Ser locutor publicitário era um bico. Eu não nasci com essa voz. Eu estava fazendo yoga muitos anos atrás, e aí eu achei, nos exercícios de pranayama, que é exercício de respiração, eu achei o ponto de apoio. Aí apoiei a voz ali, e ali foi. E eu acho que isso é uma arte. Você saber se colocar, saber ler um texto. Por que falar daquele jeito e não de outro jeito? Eu faço tudo isso instintivamente. O que mais me encanta na locução é esse mistério. É você pegar o texto e ir resolvendo esse texto com seus nuances vocais, com a sua respiração, imprimindo a sua personalidade, o seu estilo de locução. Tem algumas palavras que você fala saboreando. Você chega assim no meio da frase, é bom de falar aquela frase. Tem frases que são deliciosas de falar. E isso me encanta, me encanta essa solução meio mágica, vocal. Como é que o profissional resolveu aquilo? E um texto que era sem graça, ele conseguiu colocar ou força, se o texto era fraco, ou um carinho, quando o texto era muito duro. Uma coisinha de nada que você faz na voz, você pode quebrar uma dureza, uma aspereza de um texto inteiro. Então, assim, que segredinhos são esses? Isso tudo me encanta. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.